E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Tranquilos? Eu sou o Rezende, membro da equipe Manifes da Tecnologia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês um dos vídeos que vocês mais pedem aqui no canal que é a testão dos jogos e programa nos patches de otimização Windows Mega Lite. Só que dessa vez traremos uma pegada um pouquinho diferente, tá? A gente vai estar testando não só um, mas dois ou três jogos por vídeo e estaremos utilizando o Windows 8 Mega Lite em conjunto com o software do Mega Optimizer. Lembrando que se você tiver interesse em conhecer ou adquirir tanto o patch do Windows 8 Mega Lite ou o software do Mega Optimizer, os links estarão aqui na descrição pra vocês. O computador que estaremos fazendo o teste é um computador fraco, um computador antigo. Como vocês podem estar vendo, vai estar passando aí na tela pra vocês conhecerem um pouquinho do computador. É um computador que tá com um i5 de terceira geração, processador bem antigo já, com apenas um pente de memória RAM de 4 GB, sendo 1333 MHz. E o computador tá sem placa de vídeo, então é um PCzinho bem antigo, um PC bem básico mesmo. A gente vai estar fazendo um teste nele, utilizando o Windows 8 Mega Lite Premium em conjunto com o software do Mega Optimizer. E como sempre, deixamos algumas promoções em alguns vídeos específicos. Nesse vídeo não vai ser diferente. Após assistir esse vídeo, tirar suas conclusões, terão vários outros vídeos testando programas também, entre outros jogos e também outras versões de patch. Patch do Windows 10 Mega Lite Premium, Windows 11 Mega Lite, entre diversos outros patches aqui pra vocês, em conjunto com o software do Mega Optimizer, que é muito importante estar ali no teu computador também, pra ficar com o máximo possível de desempenho desbloqueado. E somente pra vocês que estão assistindo esse vídeo, se vocês adquirirem o software do Mega Optimizer, você vai ganhar de brinde o patch Mega Lite do Windows 8 Mega Lite. Então é só você ir lá, adquirir o software do Mega Optimizer, chama no WhatsApp, assim que você adquirir, vai ter lá atendimento WhatsApp, tudo bonitinho, chama no WhatsApp, manda o ID do seu pedido, e fala que veio através desse vídeo. Então automaticamente você já vai ganhar de brinde o patch Mega Lite do Windows 8. Mas se você quiser só o patch do 8, você pode pegar de forma separada também. Lembrando que todos os links úteis estarão aqui na descrição pra vocês. E quando os jogos estiverem sendo reproduzidos no computador aqui atrás, lá e lê, lá e lê, vai estar rodando em segundo plano o MSE AfterBand, tá pessoal? Então vocês conseguirão ver ali o consumo do processador, da memória e quanto de FPS vai estar batendo no decorrer da gameplay. Lembrando que os jogos são sortidos, e se você tiver interesse em ver algum jogo sendo testado em algum patch específico, deixa aqui na descrição o que queremos trazer pra vocês, beleza? Só mais um detalhe rápido, antes da gente finalmente iniciar o vídeo, se você gosta de gameplays detonados, erando jogos em console, Xbox Series, Playstation 5, computador, enfim, diversos outros consoles, vou estar deixando o meu canal pessoal, eu, Resende, o canal de jogos aqui na descrição pra vocês. Então tendo interesse, vai estar aí na descrição, beleza? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, roda a vinheta e bora pro vídeo. Estamos gravando com uma placa de captura, e como vocês podem perceber aí, aqui embaixo da webcam, vai estar mostrando aqui a temperatura do processador, que é a temperatura da CPU, em dia a quanto a gente for jogando. O processador aqui, o i5-3330, no caso S, né? Quanto que ela está consumindo do processador, a frequência que vai estar sendo consumida do processador, quanto de memória RAM vai estar sendo utilizado no decorrer do game, e aqui embaixo o FPS. E essas informações em tempo real, eu estou utilizando o software do MSI After Bunny, pra poder mostrar essas informações na tela, enquanto a gente joga, que enquanto a gente vai fazendo a gameplay, vai mostrando tudo que está sendo consumido do computador. Lembrando que eu deixei os gráficos do jogo no baixo, no mais baixinho, médio pro baixo, obviamente, porque é um computador sem placa de vídeo, e hoje em dia pra você rodar jogos sem placa de vídeo, já é muito complicado. Pra poder pegar o consumo real ali do jogo, em um computador sem placa de vídeo, com apenas 4GB de RAM da R3 super antigo, a gente precisa fazer dessa forma. Então o primeiro jogo que a gente vai testar é o Combat Master, é um jogo que está na Steam, inclusive está com a Steam aberta, aqui como vocês podem perceber, está com a Steam aberta, sem muita enrolação, então está com toda a configuração do Windows 8 Mega Lite, utilizando em conjunto o Mega Optimizer, que é o software, né, é o painel de otimização da MDT Store. Então além do patch Windows 8 Mega Lite, estamos também utilizando as otimizações do painel de otimização, que a minha webcam estava na frente, não deu pra vocês verem, que é o Mega Optimizer, tá bom pessoal? Então está full otimizado o computador, está o mais otimizado possível, que dá pra deixar nessa máquina. Claro que pode acontecer de dar um lagzinho ou outro, porque mesmo utilizando placa de captura, força um pouco do computador, pra poder fazer a transferência da imagem, tá bom? Então puxa um pouco do computador, e lembrando, está com a Steam aberta em segundo plano, está com o programa do MS After Bunny aberto em segundo plano, então não está só o jogo aberto ali. Então se você for só jogar, ainda vai conseguir um pouco mais de FPS, vai conseguir um pouco mais de jogabilidade boa, tá? Aqui o gráfico, como vocês podem ver, está um pouco baixo, só que para a gente conseguir... Opa, vai dar a morrer. Para a gente conseguir rodar esse jogo aqui, a gente teve que fazer isso, ainda mais gravando. E morri. Já foi aqui. Acho que daria até para aumentar um pouco o gráfico, está ali na casa dos 50, 40 FPS. Aí aqui aumentou um pouco. Agora... Ih, rapaz, vai dar merda, hein? Eu não sei jogar muito bem esse jogo, conheci recentemente esse jogo aqui. E não vou jogar muito, tá, pessoal? É só uma playzinha rápida. Já foi. Só uma playzinha rápida para a gente ver como está saindo esse jogo aqui. Hum, foi quase, hein? Pior que eu ainda tomei na Cava Barriers. Cara, está rodando a 60 FPS ali, às vezes cai, às vezes volta, entendeu? Está mais ou menos. Eu sou bem ruim jogando esse jogo, para deixar claro para vocês. Hum, costinha sacanagem. Lá ele. Mas não vou jogar muito, não. É só uma play rápida para vocês verem o jogo mesmo. Tá bom? Mas o jogo é bem legal. Tem uma jogabilidade boa até. Hum, morri na faquinha, velho. Aí é doideira. Aí chega a ser esculacho. Não tem como botar faquinha. Vamos botar faquinha. Eu não sei como é que eu boto a faquinha nesse jogo também. Vou jogar só mais um pouco, só para vocês poderem ver. A minha jogabilidade é ruim demais, tá? Então não julguem. Não estou jogando para jogar... Quase, hein? Pô, está maluco a arma do cara, filho. Está maluco, filho. Olha a arma do amigo. Aí é esculacha, pô. Hum... Nossa, foi quase que pegou na cabeça lá, ele. Quase. Eu aqui com a arminha mó simples, o cara como? Pior que deve ter os maluquinhos que devem ficar de sniper aqui, né, velho. Com essa arma não tem como ir muito assim longe, não. A não ser que eu faça isso. Ih, eu vi que tem um ali. Cadê? Já foi também. Ih, até que está dando para jogar maneirinho, né, não? Ih, ainda ganhei como primeiro jogador, filhão. Está maluco, esquece tudo. Enfim, estamos de volta e dessa vez vamos testar o game Minecraft. Pessoal, eu ia testar o game Zula, entretanto estava dando um erro de DLL no jogo, tá? Eu não sei se é porque está faltando esse DLL no jogo ou se corrompeu na instalação, só que demora para caramba para instalar o game Zula e eu queria fazer uma play rápida aqui para poder mostrar os jogos para você. Então, nesse caso, a gente vai estar aqui rodando o Minecraft na última versão lançada, tá? Eu estou utilizando aqui o T-Loucher na versão, se não me engano, 1.20.4 com Optifine, beleza? Obviamente, o gráfico não está no máximo, né? Está algumas coisas no mediano, algumas coisas ali com gráficos em algumas partículas, sim, outras não. Para quem entende Minecraft sabe o que eu estou falando, beleza? Mas, enfim, como vocês podem perceber, eu entrei no mundo aqui aleatório, tá bom? Criei um novo mapa aqui, só para a gente poder jogar um pouco, fazer uns testes e ver. Caí até numa parte aqui boa no mapa, que é até bom vocês verem isso daqui, que é uma parte do bioma que tem bastante árvore, muita montanha, muita árvore, então, automaticamente, o bioma, né, a textura do jogo fica mais pesada. E mesmo assim, ó, se movendo aqui pela floresta, coletando madeira, fazendo um monte de coisa aqui, como vocês podem perceber, está aí na casa, ali, de 86 FPS, consumindo, aí, em torno de 3.4 GB de RAM, tá bom? É, lembrando que estou com o MS After Banner aberto, né, obviamente, mas, então, se você só for jogar, você vai conseguir, aí, uma qualidade, né, um FPS até maior. E aqui, claro, eu botei o gráfico um pouquinho mais reduzido, mas está maneiro para a gente poder jogar, está com algumas partículas, está interessante para a gente jogar aqui também, tá bom? E como vocês podem perceber também, o que eu fiz, ainda assim, está batendo na casa de 90 FPS, então, se você quiser melhorar o gráfico, deixar ele cravado em 60, 70 FPS, você vai ter até uma qualidade melhor, tá, do gráfico do jogo. É, deixa eu ver aqui, cria tábuas de madeira, beleza, deixa eu primeiro fazer isso daqui, né, não, aqui eu já estou ligado, primeiro eu tenho que pegar isso aqui tudo, né, aí eu pego uma dessa aqui, coleto isso aqui tudo, beleza, aí o que eu vou fazer, eu vou vir aqui e vou botar essa crafting table, lembrando que eu não vou jogar, só estou mostrando um pouquinho, né, obviamente, vou pegar isso aqui, cara, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer logo uma picareta, somente, né, porque aí o que eu faço, eu vou vir aqui, se liga no macete, porque tem umas ovelhas aqui para cima que eu vi antes de começar a gravar para vocês verem aqui como está a qualidade, mas eu vou pegar um pouco de pedra, vou fazer uns itens de pedra aqui logo, para zerar o game, né, obviamente, não vou construir um mundo aqui, né, mas é só para que vocês possam ver que o jogo está rodando maneiro, dá para brincar, dá para se divertir, tá, o computador lembrando sem placa de vídeo, e tá ótimo, deixa eu pegar aqui o machadinho também, aí agora eu quito isso daqui tudo, boto aqui a espadinha, o machado, e a picareta, para quem gosta de Minecraft aí, cara, vai conseguir jogar legal, lembrando que é a última versão lançada do jogo, tá, pessoal, e eu ouvi o barulho de ovelha, agora onde que elas estão? Eita, fiz merda, achei uma aqui, por que da ovelha? Minecraft é muito importante no começo vocês pegarem três lãs, e já começar a minerar, eu gostava de fazer isso, começava, já coletava os itens essenciais rápido, tá, de forma rápida, e já pegava logo ovelha, porque, ó, tem uma coméia aqui, será que dá merda se eu quebrar? Não estou ligado não, eita porra, por que que ela vem dropar essa abelha aqui? Porque aí quando escurecia, pessoal, não me dropou nada, beleza, tadinha, quebrei a casa dela à toa, mas tá bom, falta só uma lã agora, né, tem que achar mais uma ovelhinha, porque aí quando começar a escurecer, tem um lobinho, gostava de domar lobo, quando começava a escurecer, você já puxava e já fazia uma cama, olha aí o bioma, como vocês podem ver, cara, olha isso, cheio de árvore, e não está travando, ó, caiu para 70 fps, estava em torno de 80, 90, tem uma ravina aqui já, nossa, deve ter muito minério, muita coisa aqui, velho, nossa, deve ter muita coisa boa aqui, que vontade de jogar, de ficar jogando isso aqui, velho, mas eu não tenho mais tempo, até porque no meu canal de games, para quem não sabe, eu vou deixar o link na descrição, estamos zerando Far Cry 6, diretamente no Xbox Series S, tá bom, pessoal, então quem quiser acompanhar, detonado de Far Cry aí, vou deixar o link do canal, para vocês na descrição, fechou? Cara, não estou achando outra ovelha, só queria pegar mais uma ovelha, só para fazer uma cama, velho, opa, tem uma ovelha aqui, GG, então começava a minerar, coletar itens, materiais, e quando começava a ficar de noite, escurão, aí, pô, a gente só pegava, tem até uma ovelha negra aqui, isso aqui é maneiro, a gente só pega, dá para fazer várias coisas também, a gente, valeu, lobinha é brabo, então a gente só pegava, e fazia uma cama, e deitava para dormir, muito simples, deixa eu ver se eu vou lembrar, se eu não me engano é assim, aí, GG, aqueles piques, aí fizemos uma caminha, está vendo, que aí depois começou a escurecer, olha, vai até escurecer, eu vou mostrar para vocês, bota a cama, dorme, pum, já clareia logo de manhã, ainda mais se você estiver jogando, fora da mineração também, o dia passa mais rápido, enfim, tem vários prós, aí, show de bola, aí beleza, escureceu, aí o que fazia, vamos botar a cama, aí botava a caminha aqui, e pronto, ia descansar, pãozinha para cá, caô velho, olha que doideira, meu Deus do céu, ferro, caraca, que doideira cara, isso aqui era difícil para caramba, de você conseguir arrumar, de você conseguir encontrar, vou coletar obviamente, eu gostava de pegar isso aqui tudo, mano, que maneiro cara, pior que aqui vai ter, aqui vai ter um spawn point por aqui, com toda certeza, vai ter um spawn point por aqui, nossa, isso aqui é mó cagada, tá, de sacanagem aqui, entrei numa caverninha, numa ravina sinistra, e já encontrei, isso aqui era difícil de encontrar na época, você jogando na moralzinha, é difícil para caramba de encontrar, é, campo antigo de mineração, né, uma coisa rápida, olha só isso daqui, olha a velocidade que está esse sistema, uma coisa que eu não cheguei a mostrar para vocês, mas, olha a velocidade que está isso aqui, vou abrir umas coisas aqui, para vocês terem uma ideia, olha a velocidade que está esse sistema, cara, está muito rápido, vocês não fazem ideia, olha isso, aí, Google Chrome, navegador, Vapo, cara, está muito rápido, sério, olha isso, está muito rápido o sistema, menu iniciar, explorador de arquivos, detalhe, olha só o consumo de processador, 42 processos, calma, e o consumo de memória, 33%, lembrando que está com MSI, e mais a Steam aberta em segundo plano, todo mundo sabe que a Steam consome para caramba, se eu vim aqui, remover a Steam, te remover a MSI, deixava puro aqui no limpo, fica em torno de 26, 27 processos, no teu computador, literalmente, fica aí o consumo de 13% de memória, ou seja, de 4 GB aqui, 3.9, fica um consumo mais ou menos de 0,6, para vocês terem uma ideia, como que está, o consumo, do Windows 8 Megalite, utilizando aí, obviamente, junto aí, o Windows 8 Megalite+, os comandos de otimização do Mega Optimizer, testando aqui com vocês agora, o último jogo, que a gente vai testar nesse vídeo, lembrando que se você quiser que eu faça outro vídeo, testando outros jogos, ou até mesmo programas, do Windows 8 Megalite, junto com o Mega Optimizer, deixa aqui nos comentários, que a gente vai pensar em trazer, se tiver um feedback legal, nesse vídeo aqui, se vocês curtirem esse tipo de conteúdo, deixa aqui nos comentários, o seu feedback, e alguns jogos que vocês queiram que a gente teste, aqui, agora vocês já estão conseguindo ver, nossa, ficou alto pra caramba, aí na casa dos 160 FPS, beleza, 63 FPS, como vocês podem perceber, tá maneiro, ó, eu não jogo bem esse jogo, tá, então não me julguem, até que tá dando pra ir maneirinho mesmo, eita, agora eu fiz merda, e o cara vai me passar, agora deu ruim, o cara tá na minha cola, mané, ah, eu vou perder a corrida, não vai dar não, não tenho o costume de jogar esse jogo, pessoal, cadê o, eu achei que o final, é aqui, oxe, não tem final não, nesse mapa aqui, não tô ligado, joguei esse jogo, há muitos, muitos, muitos anos atrás, no caso, eu já até perdi, né, dá pra ver, eu já tô em outro canto no mapa aqui, né, dá pra ver que eu tô em segunda ali, o que não faz sentido, né, eu tô até numa partida, o jogo bugou? Eu tô achando que eu buguei o jogo, na moral, de qualquer forma, como vocês podem perceber, eu buguei o jogo, ou não, também não lembro, muitos, muitos, muitos anos atrás, joguei esse jogo, mas eu acho, tenho quase certeza, que eu buguei o jogo, no caso, eu perdi a corrida, né, muito provavelmente, tô em segunda ali, deixa eu voltar lá no rapaz, cara, eu tô muito longe dele, tem que pegar a ponte, pra cá, tem que ter alguma ponte, pra mim voltar pra lá, pra ver o que que eu fiz, beleza, no caso, ele tá parado aqui, né, pô, mas eu passei por aqui, eu passei por aqui, eu acho que o jogo bugou mesmo, real, eu consegui bugar o jogo, véi, então foi isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não esquece, deixa o likezão, pra tá fortalecendo o canal, cada vez mais, e também se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, pra você receber notificações, sempre que publicarmos um conteúdo, ou uma atualização nova, aqui pra vocês, tá, se vocês quiserem ver, alguns programas específicos, ou jogos, tanto no Windows 8 Megalite, ou então em qualquer outro patch, de otimização Megalite, deixa aqui, na descrição, que estaremos vendo, e trazendo outros vídeos assim, nessa mesma pegada, que vocês viram esse, aqui pra vocês, tá bom? Então é isso, grande abraço do Rezende, e de toda a equipe Manicos da Tecnologia, até o próximo vídeo, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho